Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Professor Teixeira dos Santos e gostava de começar por, enfim, fazer uma constatação, eu acho que o que é óbvio aqui hoje é que a carta, a Caixa falhou na carta de missão de apoio às PMEs, em particular porque não havia maneira, ou não havia objetivos quantitativos para julgar se estava a funcionar ou não estava a funcionar, não havia critérios quantitativos sobre o que considerava, as áreas considerava importante reforçar. Mas há mais, falou sobre o facto da administração ter de cumprir critérios objetivos e deu uma série de métricas e com base nesses critérios objetivos ou quantitativos haveria um prémio que rondaria um milhão de euros. Hoje em dia é claro para todos que se nós retirássemos aos objetivos que o Sr. Professor aqui definiu, como têm sido os objetivos da época, se retirássemos as perdas que foram provocadas diretamente pelas ações desta administração, esses objetivos não teriam sido alcançados e os prémios não teriam sido devidos. E por isso, gostava aqui de perguntar se considera qual era a sua responsabilidade na atribuição deste prémio. Sra. Deputada, esse é um exercício que vai-me desculpar a franqueza, não faz sentido. Nós temos que tomar decisões em momentos precisos com base na informação que temos no momento preciso e a informação certificada para o auditor interno, para o auditor externo. E, portanto, as contas que foram apresentadas foram devidamente escrutinadas e certificadas por quem tinha a responsabilidade de o fazer a nível interno e a nível externo. E, quanto a isso, sem reservas ou ênfase sequer. E, portanto, a decisão que foi tomada foi uma decisão tomada à luz de um despacho que definia um conjunto de objetivos de gestão, macro-objetivos de gestão, que têm a ver com grandes indicadores da atividade da Caixa Geral de Depósitos. Não têm a ver com aspectos específicos da sua atividade. É evidente que, dentro das orientações estratégicas, por exemplo, o aumento do segmento das pequenas e médias empresas, era um objetivo que a Caixa deveria prosseguir. Mas era um objetivo dificilmente quantificável, porque tem muito a ver com a concorrência e, portanto, não é algo que dependa só e exclusivamente sobre esse ponto de vista da administração ou da gestão da Caixa. Tem a ver com aspectos relacionados com o próprio segmento e a concorrência específica nesse setor. E, por isso, os objetivos que são definidos foram objetivos gerais, como há pouco referi. São objetivos relacionados com resultados e, daí, consequente, corralar os dividendos, com o crescimento global da Caixa, que tem a ver, ao fim e ao cabo, com o crescimento do seu balanço, o ativo, com a sua eficiência e com a sua robustez financeira, que são os grandes indicadores da instituição a nível macro. E são estes objetivos de gestão que foram definidos e foram estes objetivos de gestão que a Caixa cumpriu na altura e, à luz da informação que, na altura, tínhamos, a Caixa cumpriu estes objetivos. E a decisão foi tomada na base dessa informação. Não havia outra. Sr. Professor, e quando tomou... Quando é que referiu aos administradores que teriam direito a esse prémio? Isso foi referido ou foi levado à Assembleia que ocorreu já em 2008, para o encerramento referente ao exercício de 2007. Alguma vez, no início do mandato, referiu que teriam direito a esse prémio se cumprissem critérios objetivos? Sim, isso foi referido. E estava contratualizado? Não tem que estar contratualizado. De acordo com o Instituto de Gestor Público, não tem que estar contratualizado. Só para os serviços de interesse geral é que essa contratualização é obrigatória. Queria confrontá-la aqui com uma observação que foi feita no relatório de Ernst & Young, que diz que não foi obtida, isto estou a citar, não foi obtida evidência dos princípios orientadores para a remuneração variável aplicada, concluindo-se que as decisões foram tomadas de forma avulsa. Mesmo perante resultados aquém dos objetivos, foi decidido atribuir remuneração variável e emitido voto de confiança. E dizem ainda, em 2008, por referência ao exercício de 2007, existe uma clara associação da remuneração aos objetivos comerciais. E por isso a pergunta que lhe faço é, não esteve receio de estar a premiar a excessiva tomada de risco por parte dos administradores? Não, não, para já não é verdade, porque, isso que a Ernst & Young diz, há um despacho de julho de 2007 que consagra em despacho os objetivos que tinham sido acordados com a administração. Tinham sido acordados com a administração para esse exercício, depois na sequência da publicação do Estatuto do Gestor Público em março deste ano, isso é consagrado em despacho do Secretário de Estado do Tesouro em julho de 2007 que consagra esses, estabelece esses objetivos. E, portanto, não é verdade isso que a Ernst & Young diz que não foi uma decisão arbitrária. Não. Ela baseou-se, ao fim e ao cabo, nas métricas que foram definidas nesse despacho. Não disse arbitrária, disse avulsa. Não havia uma política nem princípios orientadores. Isso é verdade. É quase o mesmo. Convenhamos que é. Sr. Professor, havia algum incentivo para haver um equilíbrio entre preservar o capital e a tomada de riscos na política de remuneração? Existe, indiretamente, dois, que são o de eficiência e o de solvabilidade, porque a tomada de risco consome capital e consumindo capital tem implicações no raço de solvabilidade. Diz o relatório, não foi identificada a atribuição de remunerações variáveis em forma de instrumentos financeiros que incentivassem os gestores a contribuir para a criação sustentada de valor para a instituição, incluindo equilíbrio e capital de riscos. Portanto, está a dizer que isto não é assim. Isso tem a ver com uma prática corrente na altura, que era, por exemplo, a chamada de stock options e algo desse género, coisa com que dificilmente o Governo poderia optar por mecanismos de incentivo dessa natureza. Mas havia maneira de incluir incentivos de longo prazo para os gestores da Caixa e não apenas baseado no cumprimento de critérios para o ano em curso? Os incentivos de longo prazo têm a ver com, obviamente, a sustentabilidade da atividade, com o crescimento do ativo, o aumento da cota de mercado, que também estão presentes nesses objetivos. O crescimento da cota de mercado e o aumento do tamanho muitas vezes são acompanhados de aumento de risco, Sr. Professor? Necessariamente, são mais riscos, desde que estejam devidamente dispersos esses riscos. E desde que a base de capital acompanhe, por isso é que há o raço de salvabilidade, desde que o raço de capital acompanhe o crescimento da atividade, nós estamos sempre acautelados. Porque senão só tínhamos bancos pequenos. De acordo com o raciocínio da Sra. Deputada, nós não podíamos ter bancos de grande dimensão, só tínhamos bancos pequeninos. Sr. Professor, não é sabe... Para ter pouquinho risco, não é? Sr. Professor, a pergunta que eu queria pôr, e ainda bem que falou nisto, era preciso que os riscos fossem bem diversificados. O que esta comissão de inquérito conclui é que os riscos não estavam nada bem diversificados, porque estavam muito localizados em algumas grandes empresas que deitaram, francamente, causaram grandes problemas para a Caixa. Mas eu queria apenas, queria citar mais uma frase, enfim, do relatório de Ernst Sanyang. Diz que não se previram a implementação de cláusulas de penalização ou reversão que permitissem à Caixa Geral de Depósitos vincular os gestores com decisões passadas. Era assim mesmo? Essa é uma prática que só veio mais tarde a ser instituída nos mecanismos de incentivos. Isso é uma prática recente, de diferimento dos prémios. Na altura não era uma prática corrente. Sabe o que diz aqui o relatório? É engraçado. Enfim, é engraçado, é um bocadinho triste, para dizer a verdade. É que o facto de isso não existir, de haver uma fraquíssima, um fraquíssimo incentivo, aliás, eu diria inexistente, falta de princípios orientadores, fraquíssimo incentivo ao equilíbrio entre a preservação do capital e a tomada de risco. E por fim, não haver nenhuma cláusula de penalização, nenhuma perspectiva qualquer que os gestores pudessem ter que devolver as suas remunerações, se comprometessem a segurança da Caixa, resulta, em particular, quando das suas decisões não acomodavam indicações dos parceiros técnicos, em muitas ocasiões, e em particular da direção de risco, de facto, põe-se uma questão. Se isso tudo não foi possível na altura, mas não acha que agora os administradores deviam devolver os prémios perante toda esta situação? Não. E pode explicar porquê? Não, porque, Sra. Deputada, na altura eles cumpriram os objetivos, não é claro ainda, não é claro ainda, é isso que está sob apuramento ainda, até que ponto é que o desenrolar, ou digamos, da relação da Caixa com os clientes que são indicados nesse relatório, se resultaram ou não, de desenvolvimentos na economia e no mundo financeiro, que foram, obviamente, nefastos para a Caixa, para outros bancos, e que não tenham resultado necessariamente de... ou que, digamos, está por provar ainda, no meu entender, que resultaram necessariamente de más decisões, à luz dos critérios e da informação de que dispunham os gestores nessa altura. Então, admite que isso possa haver a acontecer, que os prémios sejam revertidos, se ficar isso provado? Essa já é uma decisão que não me compete a mim. Sr. Professor, tinha falado no prémio, que em dois anos já tinha referido antes, enfim, antes do final do ano, que o prémio já estaria apalavrado, digamos, certo? E quando estabeleceu o valor do prémio, que terá dito à administração que teriam direito a esse prémio cumprindo objetivos. Eu queria apenas referir mais uma questão. Esse prémio foi pago quando dois membros dessa administração estavam noutro banco, o BCP. O prémio referia-se a 2007, mas a administração, depois de ter enchido a Caixa de Garantias relacionadas com o BCP, apesar de haver uma política da própria Caixa para reduzir a exposição ao BCP, foi para o próprio BCP, afundar o BCP e contribuir para as perdas da Caixa e a administração antimidas. Tudo o que toca não é ouro. Hoje em dia não se arrepende de ter dado esse prémio à administração? Sra. Deputada, não. Acho que numa relação que acho que tem que ser leal entre o acionista e a administração, estabeleceram-se critérios. Os critérios foram cumpridos e eu acho que é a obrigação do acionista a respeitar a palavra dada e os compromissos que assume. Agora, interpretações, juízos de valor, bem, o Sr. Deputado é livre de fazer o que quiser. Agora, eu acho que se definem regras de jogo, eu acho que a regra de jogo é para serem cumpridas. Só para terminar, eu queria só dizer-lhe uma coisa. O Sr. Professor tem dito aqui que a responsabilidade da gestão não é sua. E eu acho que o que isto demonstra, a política de remunerações da Caixa em particular, demonstra que teve uma grande responsabilidade. Foi a responsabilidade de criar incentivos, em particular uma das suas grandes responsabilidades foi criar incentivos que aumentaram a tomada de risco por parte de administradores, porque só viam uma coisa à frente, era ter um lucro, ter um prémio que o Sr. tinha definido previamente se atingissem critérios objetivos sem nenhum cuidado com a tomada de risco na Caixa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, essa é uma insinuação muito séria, porque isso afeta todos os acionistas, todos os acionistas de todas as empresas, sejam elas quais forem. Isto é, qualquer empresa, isto é, qualquer empresa e qualquer banco, é ou não é legítimo, é ou não é legítimo que busque, de facto, ter resultados positivos? Sim. A boa gestão empresarial exige que, de facto, se estabeleçam objetivos nesse sentido. Portanto, a questão não está na definição dos objetivos, Sr. Deputada, não está de forma alguma na definição de objetivos. Agora, pode é questionar, é saber, é saber a atividade que foi desenvolvida, mas isso não tem nada a ver com o facto de definir objetivos, Sra. Deputada. Não tem. Não tem nada a ver com o facto de definir. Não tem nada a ver com o facto de definir objetivos.